Vídeo começa com fundo preto com nomes em bralho de ex-jogadores. Alberi, Marinho Chagas, Danilo Menezes, Hélio Show, Jorge Demolidor, Jorginho, Noé Silva, Noé Soares, Odilon, Reinaldo, Barata, Ivan Ricardo, Sérgio Alves, O Alisson, Nonato, Edson, Robi Gol, Joãozinho, Leandrão e Ricardo Oliveira. Jovem de cor branca e mulher de cor branca, pessoas com deficiência visual, Jarlene e Gustavo, caminham com a camisa do ABC em direção ao alambrado do estádio Frasqueirão. Eles ficam em direção ao gramado e seguram o alambrado. Fotos de ex-jogadores surgem de títulos do ABC, de times com Danilo Menezes, um dos ídolos do clube. Nova imagem aérea do Frasqueirão mostra o bandeirão da arquibancada, mostrando a cena em todo o estádio. Mulher branca e jovem branco de cabelos pretos, Jarlene e Gustavo estão no gramado e caminham em direção a Danilo Menezes, homem de cor preta e jogador. Eles se abraçam em campo felizes. Mulher está em campo com tabuleiro de xadrez, a cena mostra os detalhes do tabuleiro, ela jogando, tendo ao lado o homem de cor preta. Camisa do ABC de cores preta e branca, em listrado, mostra os detalhes com a etiqueta com o nome dos ídolos homenageados e a marca Lendas Alvinegras. Detalhes na camisa do ABC, em preto e branco, destacam os nomes em braille. Garoto de cor branca passa a mão na etiqueta da camisa do ABC em braille, as lendas alvinegras na barra da camisa. Após mostrar a mão passando no alambrado do estádio, aparece torcedor cadeirante, pessoa com deficiência visual, de cor preta, de nome Arthur Andrade. Mais detalhes da camisa do ABC em braille são revelados. Garoto branco, Gustavo, está ao lado de Danilo Menezes, ex-jogador de cor preta. Em seguida, o garoto fala em campo no gramado do Frasqueirão, vestido com a camisa do ABC. Surge uma cena que mostra Gustavo com o rádio no ouvido, próximo ao alambrado, no Frasqueirão. Torcedores do ABC festejam na arquibancada com braços erguidos, bolas brancas nas mãos e muita alegria. Adulto de cor preta, Marcos Aurélio, de alta estatura, e jovem de cor preta, Maria Clara, pessoas com deficiência visual, estão segurando o alambrado em direção ao campo. Marcos Aurélio fala em campo, no gramado do Frasqueirão, sentado. Sena voltara Marcos Aurélio e Maria Clara no alambrado. Depois surge o cadeirante Arthur Andrade, pessoa com deficiência visual, de cor preta, ao lado do alambrado do estádio Frasqueirão, no setor de arquibancada. Em seguida, ele fala no gramado. Por mais que as pessoas digam que não... Sena mostra a imagem fechada nas pernas, mostram o caminhar de duas pessoas com deficiência visual, uma delas segura uma bengala guia. É algo importante. Ex-jogador Danilo Menezes fala em campo, em sobreposição, com fotos de Danilo jogando futebol. Ele mostra a camisa do ABC em preto e branco, destacando onde tem o seu nome no manto. E colegas meus, tenho orgulho de ter o meu nome, o nome de meus amigos, de vários amigos meus, em braço. No gramado, o mascote do ABC, o fantaão, fantasia de elefante, surge vestido com a camisa do ABC listrada em preto e branco, pega o troféu de campeão brasileiro da série C de 2010, com bola dourada com detalhes verdes. O mascote caminha, leva o troféu e entrega as pessoas com deficiência visual no gramado. Vai passando de mão em mão, no momento surge a frase, seja um doador de córneas e o número de telefone, 84-3202-3892. Imagem mostra todas as pessoas com deficiência visual citadas anteriormente e mais cinco torcedores. Imagem aérea do estádio surge com banteilão na arquibancada. Depois mostra o jovem Gustavo com rádio no estádio, Arthur chegando ao jogo, Marcos Aurélio com rádio ao lado do alambrado e o vídeo termina com a imagem aérea do frasqueirão. E tela final com fundo claro com as marcas do ABC, das lendas alfimegas, da loja Elefante Mais Querido e endereço da loja no Natal Shopping e Partage North Shopping.